Começando, estamos no ar, deixa eu ver se eu tô verificando se o YouTube já tá me transmitindo aqui galera, eu imagino que tá todo mundo me dizendo já, YouTube tem um delay, vamos YouTube, vamos YouTube, vamos, vamos, beleza, apareci, deixa eu tirar meu chat aqui, é isso aí, fala galera, muito bem-vindos aí a nossa live de, hoje é que dia cara, hoje é quarta né, essa live de quarta-feira aqui com o Thiago Maia, bem-vindos a todos que estão no chat e acompanhando a gente agora, quem tá acompanhando a gente ao vivo, bem-vindo também pra quem tá assistindo esse offline depois, que vai ficar disponível no YouTube de qualquer jeito, então hoje pra começar, deixa eu falar quem tá comigo aqui, pra quem não conhece, é o Thiago Maia, que é o fundador da Cook Studios, Cook Studios de Londres, e já trabalhou com marcas como a MTV, Nokia, Samsung, BBC e Nickelodeon, o Thiago tá aí, fiquei sabendo agora que ele tá há 20 anos na área aí, assim, enlouquecedor, o cara já tá quase duas décadas trabalhando nessa área nossa aqui, ou seja, né, o sábio dos motion, e o Thiago também é co-fundador do Sino Evil, né Thiago, que é aquele evento que reúne uma galera fuderosa aí dessa indústria nossa, que rola, você falou que ele rola a cada dois meses em Londres, né, isso, faz nove anos, cara. Nove anos já, eu lembro inclusive que você falou uma vez que o Sino Evil começou com vocês levando os DVD pra assistir Demoreal da galera. Pra assistir, cara, eu levava TV, eu levava TV, eu levava TV e videocassete, não, DVD, já tinha DVD, né, eu levava no metrô, cara, debaixo do braço. Aí é vontade, né, é disposição. É isso aí, Thiago, ó, muito bem-vindo, velho, é sempre um prazer receber a galera do Motion aqui no Layer, bem-vindo ao canal aí pra essa live nossa pra gente bater esse papo. E aí vamos começar diretão, eu tenho uma pergunta aqui pra você. Galera, do chat é o seguinte, o Maurelio tá aí no chat com vocês, pegando as perguntas de vocês aí pra tacar pra cá. Então, se vocês tiverem perguntas pro Thiago ou pra mim, seja lá o que for, manda aí no chat, o Maurelio vai anotar, eu vou pegar aqui no ao vivo aqui e vou jogando dentro da roda. Eu já tenho umas perguntas aqui, vou começar com a pergunta do... eu vou começar com uma pergunta que eu já tinha anotado aqui, depois a gente vai perguntando o Igor Martins da Up. Igor, peguei sua pergunta aqui. Então vamos lá. Thiagão, como é que é que você... que tipo de processo você olha? Como é que você observa alguém que você quer contratar quando você procura um freela ou um cara fixo pra trabalhar na CUC? O que é que você olha nesse motion design, nesse animador? Beleza. Primeiro queria só agradecer aí o convite, tudo. Agradecer o trabalho que vocês têm feito aí no mercado, no Brasil aí, ajudando a galera um pouco, né? Acho que aí precisa um pouco, vocês precisam um pouco se reunir um pouco mais aí, mas queria só agradecer aí e vamos bater esse papo aí, tentar ajudar um pouco também. Trabalho, cara, tanto... são dois perfis diferentes, né? O freelancer e o... uma pessoa pra trabalhar full time, né? O freelancer pra mim é uma pessoa que se você tá pagando uma grana ali, você espera que a pessoa sente e seja uma pessoa que vai resolver o problema, não é uma pessoa que eu espero ter que sentar do lado da pessoa e ficar ensinando a pessoa como trabalhar ou como resolver o problema. Pra isso eu não teria que pagar o preço que se cobra um freelancer aí, né? Mas acho que a primeira coisa... são duas coisas pra mim, né? Primeiro o caráter da pessoa, como a pessoa lida ali com o time, né? Se ela faz... encaixa ali com o perfil ali da Kuki, né? Porque eu acho que por mais que o cara seja bom pra caramba, não adianta o cara ser, sabe, um pé no saco ali, alguém difícil de trabalhar, que acaba não sendo... acaba a atmosfera do estúdio sendo uma coisa desagradável, né? Então pra mim sempre são dois porém, né? O trabalho olhando o showreel, né? Eu sou uma pessoa que eu... por mais que eu olhe o showreel, eu sou uma pessoa que não confio em showreels, né? Eu acho que... É muito bem montado, né? É, bem montado, às vezes tem uns trabalhos grandes que dez neguinhos trabalhou, o cara fez a limonada ali, sabe? Aí mostra como se fosse... então eu acho legal, eu sempre tento sentar e conversar com a galera, né? Entender o que eles fizeram no showreel, né? Porque só assistir isso não sabe muito. Então pra trampar como freela pra mim é sempre, né? Mas como o cara lidar ali com o time, né? Você faz... tem um caráter que faz um pouco de parte ali do perfil do estúdio e o trabalho do cara, esse cara, né? É bom ser relacionado pra aquele tipo de trabalho que a gente precisa, né? O full time, cara, é um pouco diferente, depende muito do nível que a gente tá procurando, né? Se a gente tá procurando um cara mais júnior, eu tento ver se o cara tem, sabe? Um perfil ali que você vê no showreel que tem uma qualidade de designer, sabe? Tem um monte de fazer um layout legal, sabe? Usar uma tipografia legal ali, por mais que não seja algo finalizado, legal, bonitão, mas você vê que tá no caminho certo, que dá pra você ensinar, entende? Dá pra você lapidar ali, é tipo... é uma rocha ali que dá pra você ir lapidando e deixar ela perfeitinha do jeito que você quer, às vezes até um pouco melhor. Se é um cara sênior, assim, eu já espero que o cara tenha um conhecimento e um perfil também de trabalho que casa com o perfil da Kuki, né? Não adianta a gente pegar um cara ali que faz partícula e o Diabo A4 ali, que é uma coisa que raramente serve nos nossos trabalhos, né? Como é que você classifica isso, Tiago? Como é que você classifica essa hierarquia de... de... como é que se diz? De postos de trabalho, por exemplo, o cara júriu, o cara sênior... Como é que essa avaliação funciona? Então, pra mim são duas coisas, né? Não adianta a gente só falar de ano de bagagem no mercado, porque você pega neguinho aí com dois anos que manda mais que um cara de cinco anos, entende? Então, eu acho que um dos critérios, sem você conhecer o cara, sem você conhecer muito o trabalho, você vai pelo tempo que o cara tá na área, né? Trabalhando e tudo. E aí, o segundo, você nunca vai pegar um... Normalmente é muito raro você encontrar um sênior com dois anos no mercado, sabe? O cara ali vai ter uns quatro, cinco, seis anos já de mercado, pelo menos. Então, acho que o tempo profissional é a primeira pegada nisso. A segunda é a qualidade de trabalho, né? O que o cara tem feito, né? Porque tem neguinho também que é sênior que não tem aquele nível de trabalho como um moleque que é júnior, sabe? O molecado, hoje em dia, sai fazendo curso, sai mandando, fica em casa fazendo tutorial, que tá mandando bem, cara, sabe? Mas tem aqueles dois porém, né? Tem a parte técnica e tem a parte criativa, né? Eu acho que são duas coisas que tem que pôr na balança, né? O cara, às vezes, é um cara puta técnico, manja pra caramba de after, de cinema, mas se você jogar um briefing na mão do cara, o cara não sabe vir com conceito criativo em cima. Então, acho que isso é uma coisa que pesa bastante no estúdio, ainda mais que eu gosto de sentar com todo mundo, dividir, a gente tenta fazer brainstorm, todo mundo junto, não interessa o nível da pessoa, não interessa o cargo da pessoa, todo mundo troca ideia ali, joga ideias, a gente tenta discutir o briefing pra ver qual é a melhor solução pro cliente, né? Ok. Bom demais. Inclusive, existe algum tipo de cargo a mais? Porque alguém me perguntou uma vez, cara, eu não sei quem que é, nem sei aonde, alguém me perguntou se existia algum outro tipo de cargo dentro dessa hierarquia de motion, seja lá, o cara começa em júnior e ele vai pra onde? Aí é middleweight, né? Middleweight? É um intermediário, né? Pode crer. E aí vai pra sênior, depois de sênior eu vira avô, né? Vira head, né? É, mas normalmente você para, né? Ah, não sei, né? Eu tenho amigos que tem aí 20 e poucos anos de mercado, 25, 26, continua trampando de frila, cara. Mas normalmente você tenta, né? Procurar algo a mais, né, cara? Do que ficar ali sentando no after, ali mexendo no cinema, né? É uma hora que vai encher o saco também, né? O Igor perguntou aqui, o Igor Martins da Up, vamos fazer essa pergunta dele aqui, porque eles são três, né? E eu já tinha até comentado contigo isso aqui. Então, ele pergunta o seguinte, pra galera ouvir aqui no chat, ele fala o seguinte, Tiago, vejo que no site da CUC Studio tem... Vejo que no site da CUC, que além de diretor criativo, você se ocupa com várias funções dependendo do projeto. Lead animator, compositor, etc. Então a primeira pergunta é, como que você dorme? Você dorme de vez em quando? Pode responder isso aí, viu? Cara, eu durmo, eu durmo bem mesmo, cara. Minha filha me deixa mais acordada do que trabalho, cara. Eu trabalho... Assim, hoje em dia eu ponho muito menos a mão na massa, né, do que eu colocava antigamente. Ainda coloco porque é uma coisa que eu curto, né? Mas é uma coisa que cada vez mais se torna difícil conseguir pôr a mão na massa, né? Mas... Você é um cara que consegue gerenciar bem o seu tempo nesse caso, então? Eu consigo, eu não gosto de trabalhar de casa, cara. Eu trabalho em casa na parte chata, e-mail, essas coisas. Olha o Ariel Costa ali, vamos dar um alô para o Ariel. Ariel Costa, passando para mandar um abraço para o Guerra. Cheers, blink my brain. Abração, Arielzão. Um abraço, brother. Você estava falando que, geralmente, na CUC a galera não trabalha depois das seis, né? Então vocês têm esse lance meio, esse critério de trabalhar num horário fixo, né? Para não se exceder muito, né? Não se cansarmos independente de estar trabalhando muito dentro do horário de trabalho, né? Eu acho, é, cara, eu acho que é importante, é uma coisa que, sei lá, uma discussão, eu já tive essas discussões muitos anos atrás. O neguinho tem aquela mania de achar que você deveria trabalhar para poder viver melhor, né, cara? Não viver para poder trabalhar melhor, né? Então, acho que aquelas oito horas, nove horas de trabalho ali diário ali, acho que são suficientes para você render. Acho que se você tem um planejamento, se você tem um schedule ali bem feito, sabe? Não tem porque esse neguinho ter que ficar até às dez, onze. Às vezes dá uma bucha ali, outra, cara, mas a tendência no estúdio é uma coisa, foi um dos motivos de querer abrir o estúdio é para não ter, sabe? Essa coisa, ninguém tem que trabalhar até mais tarde, entende? Acho que se é um erro nosso que aconteceu dentro do estúdio, tem que se sentar, ver por que aconteceu e tentar não acontecer de novo, entende? Mas a gente calculou errado o que foi, deu algum problema, deu problema técnico, o que foi que deu para não ter que acontecer de novo. Eu prefiro que todo mundo sente ali, produza oito horas, bem, meu, seis horas, vamos embora. Isso aí. É, até porque, né, velho, a gente tem mais coisa a fazer do que trabalhar, né? É, cara, e acho que a coisa mais importante, assim, que eu aprendi, ainda mais depois de ter filha, cara, é que a coisa mais valiosa é o tempo, né, cara? Com certeza. Tem tempo, você não consegue comprar, cara. Eu bato muito na teca com a galera sobre isso, eu falo para a galera, galera, vocês ficam falando que é massa trabalhar até tal hora, e cuidado, isso é uma péssima de uma postura, porque você, inclusive, educa o mercado de uma forma, né? Cliente fica esperando, cara. É, você está disponível 24 horas por dia para o cliente, isso é foda, porque aí você obriga todo mundo a fazer a mesma coisa, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa, e replica esse absurdo, né? Porque é foda o cliente ficar te mandando WhatsApp, no Brasil, cara, rola altas loucuras aqui, a gente tem reunião pelo WhatsApp, sacou? É, isso eu nem respondo, cara, e, puta, eu, principalmente, isso eu tive, hoje em dia não rola tanto, cara, mas quando a gente faz, às vezes, uns trabalhos para os Estados Unidos, rolava mais antigamente, que neguinho vinha, cara, ligar no celular no domingo, sabe? Porque os caras são mais workaholics lá nos Estados Unidos, cara, e eu não atendo, cara, não atendo, e virava, se vira e pergunta, eu falo, cara, é domingo, onde eu estou ligado? Então, se tem algo, algo, vocês peram até segunda, cara. A segunda pergunta do Igor aqui, que já emenda nesse lance que a gente estava falando de trabalho e de horário e tal, ele pergunta assim, você toma a iniciativa de animar um projeto porque está muito afim ou por necessidade quando não consegue encontrar alguém bom para resolver o trampo? Cara, é difícil animar um projeto inteiro hoje em dia. Eu ponho a mão na massa quando preciso ou porque é um projeto que eu estou afim de animar alguma coisa, mas mesmo assim é difícil manejar o tempo no estúdio porque aí entra outro trabalho ou entra reuniões que eu tenho que fazer e eu tenho que ficar saindo e entrando no trabalho. Quando eu ponho a mão na massa, são os dois fatores. Ou é porque é algo bem legal que eu estou afim de fazer um pouco, ou é porque deu alguma bucha e ninguém está resolvendo rápido. E aí é mais fácil eu sentar e colocar a mão na massa. Então depende muito, é 50-50 ali. Massa. E aí ele pergunta, o lance aqui de formação, ele pergunta o seguinte, a CUC busca formar os profissionais com quem trabalha de acordo com a visão de vocês ou busca profissionais já prontos, vindos do mercado em geral? Volto para a mesma resposta, depende do nível da pessoa, entende? Mas qualquer pessoa, normalmente, tem bastante gente no estúdio que começa como júnior, né? Começa como interno, na verdade. É muito raro contratar alguém júnior direto. Normalmente a pessoa faz um internship no estúdio, quando está iniciando na área. E disso a gente vê se tem potencial, né? Se a pessoa, às vezes, não é só potencial criativo, mas é vontade de trabalhar. Porque tem ninguém aí, cara, que você também dá a oportunidade ali de fazer dois meses de internship, o cara senta ali e fica esperando, sei lá, passar a mão na cabeça dele, entende? Não fica procurando nada. Então depende bastante. Mas eu tento muito puxar a galera no estúdio para crescer com o estúdio, né? Acho que fortalece um pouco mais o time, entende? Acho que todo mundo cresce junto, faz a mesma linguagem ali. Então acho que ajuda bastante no estúdio. É porque é um pouco difícil, né? Um estúdio gerar um tipo de formação interna, né? A gente acaba ensinando, né? Não tem jeito. Você passa conhecimento para a galera, né? Mas o cara também, se ele não estiver um pouco disposto, ele não vai aprender porra nenhuma, né? Não, não. Tem que vir, acho que mais do que 50% tem que vir na pessoa, entende? Você ensina tudo. Mas se a pessoa não quer aprender, cara, não tem tanto que resolva, entende? É, não adianta nem fazer curso, né? Ela vai pagar, gastar de atoa. Eu ainda pego no estúdio, ainda rola. Eu pego, compro uns cursos para a galera, às vezes. Anos atrás a gente parou com isso, mas é uma coisa que eu queria voltar no estúdio. A gente fazia, toda segunda-feira, a gente tinha uma hora de aula. Então, não interessava o seu nível. Cada um era responsável por uma semana, entende? Desde o júnior tinha que tentar aprender algo que ele ia ter que ensinar a gente. Entende? E esforça é o que a gente estava conversando antes, como eu dou aula, tudo, você dá aula. Esforça você raciocinar de um jeito diferente, né? Porque é o que a gente estava falando. Às vezes é uma coisa tão básica, que você faz tão natural, que você não sabe explicar por que ou como. Então, isso faz questionar você mesmo e acho que ajuda no desenvolvimento, entende? Pode crer. Mas faz um tempo que a gente não faz isso. É uma coisa que eu gostaria de voltar no estúdio. É, boa ideia. Essa é a sacada boa, né? Colocar os júnior para dar aula, os caras devem ficar passando apertado aí, né? É, por favor. Vamos ver aqui. Eu tenho umas perguntas anotadas, mas eu acho que vou direto para o chat, que aqui já tem umas perguntas por aqui. O Reinaldo Antonelli está perguntando o seguinte, quem trampa em estúdio tem tipo meta de segundos para animar por dia? Como é que é o método de vocês aí? Cara, depende bastante, né? Acho que não é. Não, não tem. Normalmente eu sei quanto tempo demora. Todo projeto eu sento com o meu produtor, sabe? Eu sei normalmente quanto tempo demora para se fazer um projeto, né? Então existe, vamos dizer, um projeto vai demorar duas semanas, você tem duas semanas para produzir esse projeto, né? Tem dia que você vai, sabe, render mais, tem dia que você vai render menos, mas numa média demoraria, vamos dizer, duas semanas, três semanas, entende? Quando é uma animação voltada para o personagem, rola um pouco, né? Tem esse cálculo um pouco mais em cima, né? Se é uma animação de personagem 3D, tudo, você calcula por segundo o trabalho, um pouco, né? Mas, cara, isso, cada pessoa tem um rendimento, entende? Tem neguinho que vai render para caramba num dia, vai tocar aquela cena ali, vai querer ficar um pouco a mais, porque está indo hiper rápido, tem outro dia que o cara não vai estar rendendo, é uma cena que ele rende menos, entende? É, e tem o laço também de, o que tem que ser obedecido aí é o prazo final, né? Se é obedecido o prazo final, se você fizer a animação inteira no último dia, está tudo certo, né? Você precisa produzir exatamente o tempo correto por dia, né? Eu tenho, eu tenho métodos, geralmente eu estabeleço métodos, eu preciso animar 10 segundos hoje, eu preciso animar, sei lá, 15 segundos hoje, e às vezes funciona, às vezes não funciona. Se não funcionar, eu jogo esses segundos para o outro dia e acumula, vai acumulando. É, a gente tem, normalmente, a gente tem um planejamento do trabalho que a gente tem que mandar os work in progress, né? O andamento do trabalho para o cliente, né? Então, eu sempre, normalmente, sei mais ou menos onde a gente deveria estar, né? Com o projeto, para o cliente dar aquela provada naquela parte. Então, às vezes, pode ter, a gente tem um pouco a mais, pode ser que tenha um pouco a menos, mas é sempre a média meio igual ali. Massa. Então, aqui eu tenho uma pergunta que é mais, mais dica, assim, que é, o Dark Knight pergunta assim, qual dica você daria para quem busca trabalhar em um grande estúdio de motion, seja no Brasil ou no exterior? Cara, eu vou, isso é um assunto engraçado, porque é uma das, é uma das, a minha última aula no meu curso, eu sinto com o pessoal, ensino o pessoal a procurar trabalho, né, cara? Porque eu acho que o, a maior dica é primeiro aprender a escrever e-mail, cara. Sabe? Eu acho que é um erro fundamental. Eu acho que, tem, tem, tem várias coisas de relacionamento humana, né, do que trabalho, né? Primeiro você, você está mandando e-mail, você está mandando e-mail para mim, como Thiago, você está mandando para uma pessoa, você não está mandando para a Cooke. Então, tem muito erro, pessoal, do e-mail ser muito formal, sabe? Ou o e-mail ser muito longo, ou mesmo, assim, problema, e-mails do Brasil, cara, eu posso falar que são bem críticos. Tem neguinho que escreve assim, literalmente escreve uma frase, escreve assim, ah, aqui está meu portfólio, dá uma olhada. Entende? Um e-mail desse cara nunca vai ser respondido. Porque eu deveria olhar, sabe, você nem, nem gastou cinco minutos da sua vida para escrever, oi, Thiago, tudo bem, cara, gosto do trabalho, ou porque eu quero trabalhar com vocês, sabe, você tem um tempinho para dar uma olhada no meu trabalho, porque eu deveria gastar cinco minutos da minha vida em responder um e-mail desse, entende? Acho que o principal motivo que a galera não recebe resposta é porque não escreve um e-mail direito, entende? Acho que, para conseguir, sabe, a primeira dica que eu digo, por que a pessoa trabalharia com você? Por que a pessoa vai olhar o seu trabalho? Entende? Você tem que conseguir chamar a atenção da pessoa de algum jeito. Antes de olhar, se você escrever um e-mail para mim falando três frases, cara, quatro frases no máximo, sabe, você falando, oi, Thiago, tudo bem, sabe, porra, vi aí o trabalho novo da Pringles de vocês, cara, tem esse trabalho tal meu que eu acho que é muito a cara de vocês, relaciona, você já me, já cria uma coisa de curiosidade, entende? Primeiro, você já criou um relacionamento comigo, eu sei que você parou o seu tempo, entrou num site, foi olhar o que a gente está falando, está falando do nosso trabalho, então, e você está me falando que tem um trabalho seu que é parecido, então você desperta um motivo de curiosidade minha para querer ir olhar o seu social reel, sabe, ou o seu website, ou o link que você mandou. Então, eu acho que isso é a principal, cara, para trabalhar no estúdio, lógico, tem um trabalho bom, não adianta você mandar um estúdio ali no, você mandar um, qualquer, cara, olhar o estilo do estúdio, não adianta você olhar o que a gente faz na CUC, que de repente mandar uma coisa totalmente oposta, entende? Outro estilo, que o seu trabalho pode até ser bom, mas não tem nada a ver relacionado com o que a gente faz, então não tem porquê a gente pegar uma pessoa dessa, mas eu acho que ter o mesmo estilo ali, ou ter o mesmo tipo de trabalho, né, do que estúdio que você quer trabalhar, ter uma qualidade ao mesmo nível, sabe, às vezes o cara, se você está entrando como júnior, você não espera que o cara, sabe, faça uns puta trabalhos, mas você espera que o cara tenha uma noção ali, um desempenho, você consegue olhar e ver um potencial ali, entende? E pra mim, cara, mesmo que você tenha tudo isso, se você não souber mandar um e-mail direito, cara, você não vai chegar a nenhuma dessa parte, porque, cara, literalmente, assim, eu recebo em torno de cinquenta e-mails de trabalho por semana, cara, se eu for parar e olhar cinquenta, ler um cinquenta e-mail, eu não faço mais nada da minha vida, cara, eu vou ficar respondendo e-mail de pessoas que querem trabalhar com a gente, então, cara, eu tenho que filtrar isso, então, o primeiro e-mail que vem ali com uma frase escrita aqui, tá meu link, cara, vai com a lixeira direto, esquece, cara, não tenho tempo, o outro que me mandar um e-mail desse tamanho, com cinquenta linhas ali, dez links, cara, também não dá, cara, entende? Então, são quatro, cinco linhas ali, cara, direto, por quê, o que você gosta. É ser conciso, né, essa que é a palavra de ordem, né, eu lembro até do Chris Du falando sobre isso, uma vez perguntaram isso pra ele, numa live, nos cursos, eu sei lá, onde ele estava, ele deu uma raquetada no cara lá, e falou assim, cara, olha, o seguinte, o cara que manda um e-mail pra gente, exatamente isso que você falou, ele tem que mandar um e-mail, onde na primeira frase que ele escreve, ele vai ter que me pegar ali, se ele me pegar ali, eu não vou descer pra segunda frase, porque eu não tenho, o tempo é desse tamanho, então, às vezes a galera esquece um pouco disso, né, que a gente tá sempre no corre, né, que as pessoas estão o tempo todo meio... Eita, mas aí se torna automático. É, ninguém manda... Isso é uma coisa... Que eu até dou, cara, de dica, eu falo pro pessoal aqui, cara, seja aquela pessoa inconveniente, cara, entra no Twitter do cara, entra no Facebook do cara, entra no LinkedIn do cara, vai ver o que o cara fez no fim de semana, de repente o cara curte dar rolê de moto, cara, você também curte, cara, já viu que o cara deu um rolê de moto no fim de semana, escreve, pô, e aí, como foi o fim de semana, deve ter sido bom, cara, você fez, tava uma lesão legal, você já despertou a curiosidade, cara, agora eu quero saber quem é você, entende? Isso funciona, cara, do mesmo jeito que o pessoal procurar, pra arrumar trabalho com a gente, ou com qualquer outra pessoa, é o mesmo processo meu, de conseguir arrumar um cliente novo, entende? Eu tenho uma chance com o cara, se eu não despertar uma curiosidade, não fizer ele querer olhar, saber mais sobre nosso trabalho, ou sobre o estúdio, cara, eu perdi o cara ali, então não adianta eu mostrar um puta trampo bom, que o cara não vai olhar, entende? É, é a mesma relação, né, cliente, cliente, estúdio, e às vezes o contratante, que é o estúdio, e o contratado, que é o motion designer, né, no caso. Isso, é o mesmo relacionamento. É, o Bruno Castro, Bruno Castro, Bruno Castro, caraca, tá respondendo, perguntando o seguinte, tem como perguntar pra ele sobre o workflow, parece que o forte dele é o 3D, como é o processo? Se for no cinema, se for no cinema com a T, ou com o After Effects, como é que é o processo de vocês aí, com o 3D? Vocês trabalham muito com o cinema com a T, né, eu sempre vejo você procurando a galera com o cinema, né? A gente trabalha bastante com o cinema, cara, eu prefiro o 2D, pra falar a verdade, cara, todo mundo acha que eu, que eu sento a bunda lá e mando uns 3D, cara, eu curto fazer 2D, cara. Eu, eu prefiro, eu gosto de animar em 3D, mas eu, eu curto muito mais 2D, é muito mais fácil de resolver o problema, entende? Bom, você é Deus, né, cara? O nosso, cara, o nosso é bem básico, assim, mesmo que todo mundo, cara, o, é, tanto o trabalho, como ele começa, como ele termina, sabe, o processo é sempre o mesmo, sabe, passando pelo, mood board, passando por, depois style frame, story board, sabe, depois animatic, e fazendo, aí começa fazendo trabalho direto, fazendo o desenvolvimento do trabalho pro cliente, depois terminando, mas depende do que a gente tá fazendo, tudo é, tudo que é cinema 4D pra gente, ou começa, cara, dependendo do que que é, o ovo começa em ilustração, entende? E aí é modelado em 3D, e aí finalizado em after, de qualquer jeito, nada, a gente não finaliza nada direto no cinema, porque, por perda de tempo, entende? Não tem como, é, então a gente demoraria muito mais tempo, e o processo de 2D é parecido com o de todo mundo, cara, começa ali no Photoshop, Illustrator, eu principalmente, é uma coisa engraçada que eu falo, acho que a galera mais antiga, é muito raro eu pular ali no Photoshop, fazer layout, entende? Eu, eu pulo direto no after, faço layout no after, eu prefiro pelo fator, sabe, pra fazer máscara, pra fazer shape, pra desenhar, dependendo do que que é, eu ainda gosto de desenhar mais no Illustrator, do que no after, sabe? Mas, eu prefiro fazer layout no after direto, cara, e já tá pronto, entende? É, depois você só pega e anima, vamos dizer assim, eu gosto muito de desenhar no after, eu adoro ferramentas de shape player, eu faço diálogo, eu ainda prefiro o Illustrator, é, eu sou um lixo, é porque eu sou um lixo no Illustrator, é por isso, aí eu acabei achando o after effects um pouco mais amigável do que o Illustrator nesse ponto, né, me julguem, mas é isso aí, não tem, porque as me preferam, é a mesma coisa, mas esse cara não é uma regra, que nem esse trampo da Pringles que a gente fez, alguns style frames que estão feitos no Photoshop direto, e depois, cara, que a gente, o cliente aprovou, a gente teve que perder dois, três dias para reconstruir dentro do after, entende? Por isso que, para mim, eu prefiro sempre pular direto no after, que já estaria construído ali. Pode crer. Qual que é o processo que mais leva para ser aprovado aí com vocês? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma alborba da State, e ele falou que lá era a parte de design, aí também é assim? Com cliente ou interno? Com cliente mesmo. Cara, todo, depende de trabalho para trabalho, porque tem às vezes que, quando o cliente entende um pouco mais, o processo criativo ali, entende o designer, ou é um brief mais, com uma pegada mais fácil, é mais fácil passar a parte de designer. Mas, animação que a gente normalmente é mais cru, né? Ele não manja tanto de animação, né? O layout ali, o designer ali, ele já dá mais palpite, né? Ele tem aquela coisa, mas, puta, cara, a gente tenta aprovar direto o style frame ali no começo, sabe? Para não ter, ainda mais se é 3D, cara. Se é 3D, tem que ser tudo aprovado, storyboard, style frame no começo, cara, e aí a gente não volta, cara. Se for voltar, tem que voltar, porque o cliente quis que mudança, então tem que ter mais prazo, tem que ter mais grana, entende? É porque o cliente que é muito amigável. 3D é 3D, 3D é tinta de corrigir. É, 3D não tem jeito, cara. O 2D ali ainda você abre ali, perde uma horinha ali, dá um tapinha se for algo fácil. 3D ali, cara, você começou a animar, tem câmera aprovada ali, no animatic, e depois vai voltar, cara, pode perder semanas ali, né? Então a gente tenta ser rigoroso nisso, mas a parte de design depende do cliente com a gente, cara, mas a gente tenta, é o principal que a gente aprova, sabe? Style frame no começo ali. O Ricardo Antônio estava perguntando aqui, em relação aos jobs que pagam os boletos do estúdio, ou seja, os jobs que pagam a conta, versus os que embelezam o portfólio, vocês tendem a ter equipes separadas para cada caso ou o cliente? Não, cara, o estúdio é bem pequeno, cara, nós somos 7 pessoas, sendo que 7, 4 da parte criativa, né? Contando comigo, então o estúdio é bem pequeno, então não tem como a gente separar muito o time, né? Depende muito quem está trabalhando os pessoais, depende o tipo de trabalho, né? Se é um trabalho de longo prazo, se é um trabalho de longo prazo, normalmente todo mundo trabalha nele, se são trabalhos que nem a gente faz bastante coisinha, põe o Instagram, só para postar, às vezes a gente trabalha em colaboração, mas é uma coisa que a gente vai parar agora, a gente vai começar, quem tiver tempo, né? Produza aquilo, porque senão a gente acaba ficando bloqueado, não consegue desenvolver, né? Porque um acaba tendo que sair do trabalho pessoal para fazer um trabalho pago, aí você acaba perdendo essa flexibilidade, né? Então a gente está mudando um pouco isso. Mas os trabalhos de curtas maiores, né? com maior duração, a gente tem mais tempo para fazer também, né? Então é um processo que dá para você começar e aí de repente você ficou corrido entre um trabalho, então outra pessoa está fazendo uma parte, então você vai mudando, né? Mas o time é o mesmo, cara, não muda isso. Então a coisa também que às vezes tem pessoas que tem um pouco de, às vezes de fetiche, né? Esse lance de você tentar pegar só trabalhos que vão para o portfólio, isso é ilusão, né, Tiago? Isso é ilusão, cara. Produzir jobs que só vão para o portfólio, isso não existe, né, velho? Isso não existe, cara. Esse cara, se for ver, nem a BAC faz isso, cara. Todo mundo tem que pagar a conta, cara. E quanto maior o estúdio, maior as suas contas, entende? Mais gente você tem que pagar. Então qual é a chance ali de, sei lá, você só ter cliente que você ama, só te dar trabalho bom, entende? É raríssimo. E tem trabalhos que são aqueles trabalhos que você ganha mais dinheiro, mas são trabalhos que não são criativos, né? Que você fala, porra, é um trabalho que não vai acrescentar nada no estúdio. Então você tem que ter, vai acrescentar grana, showreel ou relacionamento, sabe, entre as pessoas, sabe? Então se é um trabalho que a gente vai conseguir mostrar no portfólio, sabe, que vai trazer mais trabalho, às vezes a gente consegue até, sabe, dar uma barateada, mas é um trabalho, porra, esse aqui não dá para pôr no portfólio, sabe, porque a gente é um pé no saco, cara. Então tem que ter grana, entende? pelo menos para pagar os trabalhos pessoais depois. É, tá certo. Então a gente tem que equilibrar nesse meio. É, mas é, mas é, mas é isso mesmo, né? Não existe esse negócio de só trabalho para portfólio, né? Essa ilusão absoluta. Eu sempre falo para a galera que se você quer todo o job para portfólio, faça projetos pessoais, porque daí tudo que você fizer, né, vai ser feito realmente do jeito que você queria, né? Do jeito que você quer, é lógico. O Guilherme Jorge Arantes, Porto, está perguntando o seguinte, salve, Diante, Thiago, salve, Guilherme. Está perguntando o seguinte, a pergunta que não quer calar, como é que é isso de abrir uma empresa em Londres? Qual que é a história da CUC? Olha a bala aí, Thiago. Cara, é o que a gente estava conversando, vai fazer 16 anos que eu estou aqui, né? Então, em 2001, 2002, 2002 era mais fácil, né, mudar para cá, né, cara? Abrir um estúdio, cara, não tem, assim, abrir um estúdio em Londres, seria a mesma coisa que abrir um estúdio no Brasil. Eu acho que trabalhar aqui é muito mais fácil do que trabalhar no Brasil, né, pela burocracia, desorganização de agência de cliente no Brasil, né, encheção de saco em geral. Mas, cara, abrir estúdio em geral, você teve estúdio, cara, não é uma coisa fácil, não, né? Eu tenho vários amigos que falam, ó, que do caralho, abrir estúdio, eu falo, cara, eu adorava minha vida de freelancer, sabe? Uma coisa que o Ariel até falou, eu também sou, o lugar que eu mais, que eu fiquei mais tempo na minha vida é na CUC, cara, porque eu não consigo, nunca fiquei em lugar nenhum mais de três anos, você entende? Eu tenho essa tendência, ah, cara, eu curto, sabe, encontrar gente nova, essas coisas, então freelancer, pra mim, sabe, primeiro me deu a liberdade, segundo, eu ganhava mais, sabe, que trabalhando fixo, e eu, porra, queria tirar férias, eu gosto de viajar, cara, então queria tirar férias, porra, vou tirar quatro dias, cara, na Europa, você pega aqui, cara, você paga 200 reais, você vai pro outro país, entende? Então você passa quatro dias em outro país, então é, é, essa coisa, pra mim, é o que conta mais, mas abrir o estúdio, cara, acho que, pra mim, o maior desafio de abrir o estúdio foi trocar a mentalidade de ser uma pessoa mais criativa e se tornar uma pessoa mais de negócio, entende? Mais administrativa, é mais administrativa, sabe, no começo você não tem grana, ou você tem um, um, um Godfather aí, alguém por trás aí, pra botar a grana pra abrir o estúdio, você só toca a parte criativa, mas se não, cara, você tem que fazer toda a parte, administração, cara, você tem que fazer pitch, você tem que correr atrás de clientes, você tem que fazer toda essa parte, até, cara, comprar papel higiênico, banheiro, fazer café, cara, então não tem, não é uma coisa fácil, né, então foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, cara, acho que foi a parte mais difícil pra mim aprender, quando tem, sabe, ser meio que produtora ao mesmo tempo, sabe, porra, esse trampo, vamos gastar aqui, aí você começa, não tem essa mentalidade de grana, entende? Você fala, porra, vamos fazer, vamos fazer um trabalho do caralho, calma aí, mas o trabalho do caralho você ficou trabalhando, ganhou um puto no final do dia, entende? Então é uma coisa que eu demorei muito pra aprender e começar a me tocar um pouco, acho que foi a parte mais difícil pra mim de estúdio, foi essa parte de conseguir ser criativo e conseguir ser diretor de empresa ao mesmo tempo, entende? Eu consigo lidar os dois. Existe uma, tem que ter muito jogo de cintura e ser muito prático, né, porque quando você é freela, quando você é freela é ser sua própria empresa, tem que ter um pouco desse senso de administração que é meio chato também, lidar com burocracia, toda essa parte, passa pelo seu crivo, vai ter que passar, não sei que você tenha, sei lá, delegado pra alguém essa parte, mas eu acho provável que as pessoas façam isso, né, ainda mais em estúdios menores. É, estúdios menores fica mais difícil. Inclusive a Cooke, não chamava Cooke antes, como era o nome? A gente chamava Cake, cara, a gente abriu, vai fazer oito anos agora, era Cake, né, no começo era eu e o David Pucu, que era meu sócio, um amigo meu, a gente ficou, acho que dois, acho que três anos juntos, né, cara, e aí o Pucu voltou pra Espanha, a gente tentou abrir na Espanha na época, né, mas o mercado tava ruim lá e ele resolveu ficar por lá mesmo. Depois disso a gente, na verdade o motivo que mudou o nome, a gente teve um problema com o nome, né, tinha uma outra empresa que chamava Cake Entertainment aqui, entrou em contato com a gente, com o advogado, tudo, e a gente tinha um site, né, era Eat Cake, eles até falaram, pô, você pode mudar o nome da empresa pra Eat Cake, porque, cara, pra mudar o nome pra Eat Cake, eu faço a rebrand da empresa inteira, né, e, então, aí a gente acabou mudando o nome, acho que vai fazer quatro anos agora, né. Virou cookie, já aproveitou o brand que já existia, né? Já, e é uma coisa, isso aí foi até uma brincadeira hoje, na reunião, porque toda reunião que a gente vai, a gente leva uma lata de cookies, pro cliente, toda reunião, e aí até o cliente perguntou, pô, mas você chamava Cake antes, né, eu falei, aí ele falou, pô, você trazia cake? Eu falei, cara, trazia cupcakes, cara, trazia quatro cupcakes na reunião, sempre, sempre levei, eu falei, não, a gente trocou, na verdade, porque sai mais barato, né, muito mais fácil levar o cookie do que levar cake pro cliente. É, com certeza. Agora que o, deixa eu ver o João Pelá, deixa eu ver só se tem uma outra pergunta um pouco mais curta aqui, tem muita pergunta aqui, caraca, peraí, você pode falar um pouco, ah tá, o João, eu vou pegar do João mesmo, acho que ela que tá mais curta aqui, o João Pelanda, Pelanda, pergunta seguinte, você pode falar um pouco da trajetória da sua ida do Brasil para a Europa, 20 anos atrás, 16 anos, né, que você foi, 16 anos, vai fazer, e dar dicas para quem quer seguir esses mesmos passos, uma pergunta antes de você responder isso aí, quando você foi para Londres, você não foi com a intenção de abrir estúdio, ou foi? Já foi direto a Londres? Não fui, mas fui com a intenção de voltar a trabalhar na área, né, cara, eu vim sem falar inglês, então minha intenção era estudar um tempo, né, trabalhar em área, essas coisas, só para pagar as contas, e quando eu achasse que estava o momento certo, tentar voltar para a área, né. Você disse que trampou, desculpa, mas você disse que trampou 3 ou 4 anos aqui no Brasil, primeiro, né, eu trabalhava no, eu comecei a trabalhar na Pródigo Filmes, que ainda é grande em São Paulo, comecei a minha carreira lá, acho que trabalhei 3 anos lá, mudei para uma produtora que chamava BBC, fazer coisas da varejo político, acho que aí foi a luta d'água, fiquei 6 meses lá, enchei o saco, e aí eu estava afim de sair fora do Brasil, eu estava afim de aprender inglês, e falei, pô, vou vir para Londres, e vim dar cara e coragem, cara, não conhecia ninguém, vendi minhas coisas, tudo, sabe, deixei uma parte lá com minha mãe e tal, e vim embora, cara, só que a minha trajetória é um pouco diferente, né, cara, eu vim para cá em 2000, agora nem lembro se 2001 ou 2002, mas... Outra época, outra época, né, cara, é outra época, hoje em dia é muito mais difícil você sair, Europa, eu acho que é um pouco mais fácil do que, mais fácil e mais difícil, Europa tem muito brasileiro que tem passaporte europeu, né, cara, se você tem passaporte europeu, você ainda pode trabalhar na Inglaterra, depende do que eles vão resolver dessa, do Brexit aí, que a gente está saindo da comunidade europeia, se um dia sair, né, então, se você tem passaporte europeu, você pode trabalhar na Europa, na minha época eu não tinha, vim com visto de estudante, eu tirei minha papelada, meu passaporte europeu, português na época, depois de acho que dois, três anos que eu estava aqui, que eu fiquei fazendo todo o andamento, então, isso facilita muito, né, então, eu posso trabalhar na área, tudo, eu posso ficar aqui, para quem vem sem passaporte, cara, isso foi uma coisa, até escutando no bate-papo seu com a Ariel, acho que é muito mais difícil aqui ainda do que os Estados Unidos, porque o que acontece na Inglaterra, cara, se tem a comunidade europeia inteira, pode trabalhar legalmente aqui, então, nós estamos falando de, não um país, nós estamos falando de muitos países, cara, com muita gente foda, então, por que um estúdio chamaria alguém, teria que dar um visto de trabalho para alguém, se ele pode pegar alguém, sem ter que dar, sabe, mesmo sendo de outro país, mesmo sendo de outra nacionalidade, tendo a diferença de cultura, tendo isso para acrescentar, entende, então, eu acho que isso dificulta um pouco, tem estúdios grandes, que nem a Demi, a Double Negative, eu tenho vários amigos brasileiros que trabalham lá, que eles dão visto, né, mas aí é outro esquema, são para trabalhar em filme, né, sai 3D pesado, não é coisa de munche, mas rola, cara, tem, tem uma galera que consegue visto, eu acho que vale a pena tentar, eu não digo que é impossível, eu acho que vale a pena tentar, mas, é o que o Ariel falou, cara, por que um estúdio de contraria, qual é o seu diferencial, entende, você tem um... O estúdio vai olhar os benefícios, né, cara, é uma coisa que eu digo, para mim, assim, trabalhar muito, a gente me pergunta, mano, para trampar de frila, né, cara, pô, tem um neguinho bom para caramba no Brasil, cara, eu sou uma pessoa que sou meio fake control, então, cara, para mim, eu preciso do cara no estúdio, não só pelo, não a confiança, cara, mas o processo de gerenciamento de uma pessoa, estando fora do estúdio, me toma muito mais tempo, do que eu sentar ali, olhar o que você está fazendo, gastar dois minutos, falar com você, não, aí eu tenho que entrar num processo, num software de gerenciamento, ou a gente tem que fazer um Skype, ou sabe, essas coisas, então fica muito mais difícil, então, a única, para mim, a única vantagem, de ir procurar um freelancer, para fazer um trampo para a CUP no Brasil, cara, é o cara me custar menos, entende, porque para o cara me custar o mesmo preço, vir me cobrar a mesma coisa, que o cara vai me cobrar, que eu boto ele dentro do estúdio, eu posso ficar de olho ali, sabe, eu tenho certeza que o cara vai fazer do jeito que eu quero, entende, sem eu ter aquela ansiedade de saber o cara, porra, eu tenho que mandar para o cliente, às cinco da tarde, eu vou saber se o cara vai mandar o trampo, ou quando eu mandar se o trampo vai estar bom, então, para mim dificulta muito essa parte. E fora que, em perspectiva Londres Brasil, você está quatro horas na sua frente, então ainda tem um lance do fuso horário, que mata de raiva esse negócio, quando a gente trabalha com, eu falo porque eu já trabalhei com o Freela para fora, e eu tinha que ficar assim, extremamente de olho no horário, porque eu estava acostumado a trabalhar no meu horário, aí você vai trabalhar com o cara que está lá, cara, eu trabalhei com o negro da Austrália, o cara estava um dia na minha frente, aí o prazo, o prazo é uma loucura, porque o prazo do cara estava um dia na minha frente, então eu estou trabalhando sempre um dia para trás, para trás, tem até uma coisa, é vantagem e desvantagem, porque o que acontece, como vocês estão, no momento, o nosso fuso mudou bastante, no inverno aqui, vocês ficam duas horas só de diferença, mas agora no verão, a gente fica quatro horas de diferença, a vantagem é que se é um projeto que tem aí três, quatro semanas ou até mais, eu não necessito do material para ontem, entende? Então dá para ser feito um planejamento, onde você sabe quando vai mandar, e aí se você me mandar algo, vamos dizer, às seis da tarde aqui, eu dou uma olhada, dou um feedback, você ainda tem quatro horas para trabalhar no Brasil, então isso é uma vantagem para a gente, mas quando é um trabalho aí que tem quatro, cinco dias que é um trabalho corrido, cara, essas quatro horas de diferença já me fode, entende? Quando é um projeto um pouco mais longo, é mais fácil trabalhar com o pessoal um pouco mais atrás do tempo, ou com um fuso horário mais longo. Massa. O Dark Knight fez outra pergunta, que ele perguntou assim, com base nas suas experiências, quais atributos técnicos vocês consideram que possuem destaque em grandes estúdios de motion? Grandes estúdios buscam mais especialistas, ou generalistas? Acho que depende, né? Depende bastante, cara. Eu dou mais valor na parte de conceito. Eu dou mais valor em ideia, cara. Acho que ideia é o que vale o dinheiro. Entende? Parte técnica tem... Depende do tamanho do estúdio. Entende? Acho que se você precisa de um cara técnico, um cara generalista no estúdio, como é um estúdio pequeno, a gente tenta... Todo mundo faz um pouco de tudo. Sempre uma pessoa é melhor numa coisa ou na outra, mas a gente tende a fazer um pouco de tudo. Mas eu acho que, para mim, a coisa mais do que ser técnico ou ser generalista, para mim, ainda é a parte de conceito. Entende? Eu acho que a parte de conceito é muito mais forte, porque técnica se ensina, cara. Técnica se aprende. A parte criativa é o que demora muito mais tempo para você aprender. A parte visual, ter uma linguagem visual, é o que demora muito mais. É, e tem gente que acaba nem aprendendo, né? Tem gente que... Tem gente que nunca aprende, né? Tem gente que tem um tipo de perfil que é o cara técnico o resto da vida, né? O cara que... Que não tem nada errado, né? Que não dá nada errado, exatamente. Tem um monstrão aí da indústria que fazem... Mas os caras precisam ser dirigidos, né? Eles não conseguem, às vezes, tirar da cartola nada, né? Então é mais ou menos, né? Na verdade, respondendo aqui o que Dark Knight perguntava, se os estúdios buscam mais especialistas ou generalistas... É, mas eu acho que não tem uma especificação nisso, né, cara? Depende do momento, né? Depende do que o estúdio está precisando no momento, né? Às vezes o estúdio tem quatro criativos lá, um cara foda de designer, o cara precisa de um cara foda que anime, ou o cara, sabe, de repente está precisando de um cara... Eles estão fazendo um... Pegaram um puta trampo gigante aí, cheio, está precisando de um cara foda de real flow, sabe? Uma pessoa mais técnica. Depende muito do momento, eu acho, do estúdio. Inclusive, no próprio... Na indústria de cinema, isso é uma coisa muito comum, né? Os caras extremamente especializados, né? Os caras fazem aquela coisinha, só aquela coisinha. Claro que os caras têm todo um leque de técnica em volta lá, de skill, mas geralmente os caras são muito específicos, né? Mas é uma indústria muito especializada. Aqui em Londres ainda, acho que na Europa em geral, tem bastante... No Brasil a gente tem que ser mais generalista, né, cara? No Brasil, você tem que saber fazer um pouco de tudo. Mas aqui fora dá. Se você quer só animar, você consegue ser só um animador, entende? Se você quer fazer mais layout, você consegue ser só um designer, sabe? Então, tem um mercado para isso aqui. Você consegue especializar de verdade, né? Consegue. É, isso é uma coisa que eu acho também que talvez, sei lá, deixe o nosso mercado um pouco para trás nesse sentido, em questões de acabamento final, sabe? Se a galera ser multigeneralista, eu acho um pouco perigoso às vezes, sabe? Porque se você tem uma equipe, todo mundo focado, cada um no seu ponto ali, sabe? Você tem o cara do layout, você tem o cara da animação, você tem o cara do rig, você tem o cara da animação de personagem, acho que às vezes consegue fluir melhor do que ter um todo mundo generalista fazendo todo mundo basicamente... É, porque é aquela velha coisa, cara. Se você for sentar num restaurante e vende comida japonesa, chinesa e tailandesa, mano, você sabe que nada vai ser bom, entende? Não dizendo que um cara generalista não faça nada bem, entende? Mas se você tem trabalhos e trabalha, se você entrou um trabalho no estúdio ali que não é um trabalho que você, porra, tem aquela polida foda ou tem animação de personagem, sabe? O generalista consegue tocar, mas de repente você precisa daquela animação de personagem que não dá para o cara ir ali, ele faz animação de personagem, mas não é aquela animação redondinha, bonitinha, sabe? Quebra o galho, se é um vídeo, aquele vídeo ali, o ganha-pão ali, que é um vídeo que é mais rápido, sabe? Que é um trabalho que não é aquele trabalho de portfólio, até vai. Mas se você está fazendo um trabalho de portfólio, você precisa de uma pessoa mais especializada naquilo para puxar o nível do trabalho um pouco mais alto. Pode crer. Inclusive, o Eliel Guimarães fez uma pergunta aqui meio polêmica, mas vamos lá. Ele perguntou assim, Tiago, acontecem situações de você... Não, não era essa aqui, não. O Júnior. O Júnior Silva perguntou aqui. Depois eu vejo a Suê, o Eliel, peraí. A pergunta dele é, que é polêmica, pergunta, você prefere contratar para trabalhar brasileiros ou gringos em relação a mofo e parte criativa? Polêmica. Isso aí a gente estava discutindo antes. Eu prefiro trabalhar com gringo, cara. Prefiro trabalhar com gringo. Meu motivo de preferir trabalhar com gringo é o que a gente estava conversando antes. Eu acho que... Não vou generalizar. Então, eu tenho amigos brasileiros, eu trabalho com brasileiro. Mas eu acho que o gringo é mais focado, cara. O cara senta a bunda lá, ele vai entrar às nove da manhã e sair às seis da tarde, cara, mas ele vai sentar, ele vai ralar durante, ele vai trabalhar direto, cara. O rendimento é bem mais alto. Não é todo gringo também, tá? Mas o rendimento é mais seis horas, o cara quer ir embora. Entende? O brasileiro é o que a gente está falando. Eu acho que no Brasil tem a galera, ainda mais essa molecada, cara. Porra, quando eu tinha 20 anos, eu adorava ficar na produtora à noite, tá ligado? Cara, mas o rendimento, você fica lá, você não está rendendo. Então, é o que eu falo. Neguinho fica no Facebook, fica no e-mail, cara. Duas horas de almoço, cara. Mais três vezes de Facebook e depois vem me falar que ficou até as duas da manhã trabalhando. Não porra nenhuma, né, cara? Você teve quatro horas de rendimento no dia, sabe? Chega meio-dia no trabalho, então. Mas isso não é generalizando, né, cara? Mas é um dos motivos, é uma briga que eu já, discussão que eu tive aqui. Eu prefiro, eu acho que o brasileiro segura mais a peteca, entende? Sabe? Palpa toda a obra ali, não liga de ficar tarde. Mas eu acho que tem que ter focada no rendimento, entende? Não quer dizer que o cara todo dia vai render bem, sabe? Tem dia que você não está de bom humor ali, você não está inspirado. Mas eu acho que, no final das contas, é um trabalho, cara. A mesma coisa se você sentar ali no banco e render, fazer esse trabalho e pegar as coisas e ir embora, entende? Lógico que a parte criativa não trabalha do mesmo jeito. Às vezes você não tem inspiração a essas coisas. Mas eu acho que quando você está rendendo, tem neguinho que fica se distraindo, cara. Eu não consigo. É uma briga minha que eu tenho no estúdio que eu falo, cara, não adianta cada meia hora alguém me perguntar uma pergunta, cara. Porque se eu estiver focando em uma parte criativa, cara, eu perco totalmente o foco. Vai me demorar uma meia hora para entrar no foco daquilo, para começar a processar. E alguém me perguntar algo de novo e quebra o flow do dia inteiro, entende? Então, respondendo a minha pergunta, eu prefiro trabalhar com gringo, cara. Mas é isso aí. Isso não é nenhuma novidade para ninguém, não. A gente sabe que a gente tem um pouco dessa tendência. O nosso mercado é um pouco mal educado nesse ponto, né? Eu acho que é parte da educação mesmo, cara. Que, assim, a galera tem um lance de... Que é uma coisa que eu reparei quando eu entrei nessa área, que a galera tem um lance, às vezes, de conversar como se estivesse tirando onda, que trabalhou até tarde e tal, como se fosse legal, né? E não tem nada de legal. Eu falo para a galera, isso não tem nada de legal, sabe? Você tem que trabalhar, cara, oito horas por dia e acabou. Esse negócio de ficar até depois do horário, isso não existe. E, na verdade, você está ficando até as duas da manhã, cara. Se você ganha, sei lá, vamos dizer aí, você ganha quatro mil reais por mês, cara. Se você está ficando até as duas da manhã, na verdade, você está ganhando dois pau por mês, cara. Na verdade, você está sendo burro, né? Sendo curto e grosso, cara, quando você põe um papel ali, seu lucro ali no seu trabalho, sabe? Você está ganhando para trabalhar o dobro, entende? E não faz mais nada, né, cara? Não. Faz mais nada. O cara chega... Não tem vida, né, cara? Não tem vida nenhuma. Isso aí que é foda. Isso aí é foda. Aqui agora, aí sim, agora o Eliel perguntando aqui, pergunta assim, Tiago, acontece situações de você ter que dizer não a clientes a respeito de trabalhos que você não queira fazer? Cara, eu começo, quando a gente começou o estúdio, era aquela famosa frase, a gente abria a perna para tudo, né, cara? Era literalmente uma puta de aluguel, né? Você estava pagando, a gente estava fazendo, cara. Hoje em dia, a gente diz não, cara. Tem trabalhos que a gente aceita, foi o que eu falei, às vezes são trabalhos que não vão ser trabalho, agora tem um trabalho novo no estúdio aí que estamos fechando aí que a gente vai ter que entregar mais de mil vídeos para um campeonato, né, cara? Então não é um trabalho, é um trabalho mais técnico e tal, menos criativo, não é um trabalho que a gente vai pôr no portfólio nem nada, mas é um trabalho que paga as contas, então a gente aceita para poder investir essa grana esse tempo depois, né, num trabalho mais criativo. Já tivemos situação também de cliente que a gente demitiu, tem situação que, sabe, ou a gente entrega o trabalho e fale, fecha o estúdio, cara, ou a gente chega e fala não, o cara bate o pé e fala, cara, desculpa, sabe, não era isso que vocês queriam no começo, infelizmente, cara, beleza, vocês querem que a gente termine o trabalho, mas o trabalho foi para outro patamar agora, sabe, esse trabalho custa três vezes mais, a gente teve um trabalho que a gente fez um tempo atrás que o cliente mandou a referência para a gente, uma agência, e era para animar cachorro e gato, e na verdade a gente ficou animando lá em 3D, e eles me falaram, ah, em tom realista a gente quer mais ou menos 7, 8, né, entre de 0 a 10, e a gente animou aquilo, quando mandou o cliente falar, ah, mas então tem que arrumar aqui, tem que arrumar aqui, eu falei, cara, na verdade o seu cliente não está querendo 7, 8, ele está querendo 10, cara, isso aí demora o dobro para a gente animar, entende, e infelizmente se eu for animar para você isso, a gente fale, cara, fecha o estúdio, entende, então a gente teve que falar, eles aceitaram pagar mais, mas chegou num ponto que a gente teve que falar para o cliente, sabe, chega um nível de refações, essas coisas que não dá para ser feita, entende, e aí a gente teve que falar para o cliente, infelizmente não dá, a gente pode entregar o trabalho assim, é isso que o seu budget, né, o seu orçamento te garante, mas a gente hoje em dia fala um pouco não para o trabalho, nem sempre, mas bastante trabalho, porque às vezes não encaixa com o estúdio, é um trabalho que não tem grana, entende, tem trabalho que o cliente, cara, vem e não tem dinheiro nem para pagar um freelancer, e quer que a gente faça como estúdio, entende, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a máquina, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho produtor trabalhando, se você for cobrar menos que um freelancer, eu fecho a porta, né, cara, eu volto a trabalhar de freelancer, então tem bastante trabalho que a gente fala não disso, cara, de grana, que a grana assim, ridícula, sabe, o Tiago, o Tiago, desculpa, eu não vou ler seu sobrenome, eu não vou conseguir pronunciar isso aqui, o Tiago perguntou o seguinte, o que os estúdios brasileiros podem aprender com os estúdios gringos, e o que os freelas brasileiros podem aprender com os freelas gringos? Cara, estúdio brasileiro tem bastante estúdio bom aí, né, cara, acho que não é nem muito o que aprender, acho que pra mim o que me pesou, o que eu gosto de trabalhar aqui fora, acho que a organização e o respeito um pouco na área, sabe, da agência não vem com prazo de uma semana, sabe, umas coisas assim, quando um projeto vai te demorar quatro semanas pra fazer, o cara fica te esperando, né, que você entregue a mesma qualidade, mas acho que não tem muito o que o estúdio aprender, né, cara, acho que freelancer é a mesma coisa, acho que não é nem um freelancer brasileiro, freelancer gringo, sabe, cara, acho que é profissionalizar um pouco mais, né, ter uma mentalidade mais profissional, um pouco, acho que por mais que a gente faça um trabalho criativo, ou que faça um trabalho mais técnico, mas é levar como um trabalho profissional, cara, é a mesma coisa que você estiver trabalhando no banco, sabe, profissionalmente, sabe, alguém tá te pagando pra fazer alguma coisa, você quer, sabe, se você quer ficar criando, então fica lá na sua casa pintando ou fazendo arte e vai ver se alguém quer comprar, cara, sabe, a partir do momento que você tá sendo pago pra fazer algo, cara, pra resolver um problema, acho que você tem que ser profissional a levar um lado criativo naquilo, sabe, uma solução criativa, mas é o que eu falo, acho que o nosso trabalho é achar soluções criativas para problemas, entende, então se o cara, se a Coca-Cola vem te pagar pra você vender a marca dela, não adianta eu ir colocar o logo da Pepsi lá, sabe, cara, então acho que a gente tá... E a galera tá rindo, a galera tá rindo no chat aqui que você falou, prazo de quatro semanas, porque isso não existe no Brasil, né? É, cara, se você for ver o Pringles, a gente teve três meses, cara, pra fazer, desde a parte de conceito, filmagem, tudo foram três meses, cara, isso é um processo longo, cara, na verdade, não é uma coisa comum a gente pegar, daria pra ter sido feito na metade do tempo ali certinho, né, cara, mas é bom quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho onde o cliente tem, né, essa flexibilidade, onde você tem um prazo que dá pra você explorar um pouco mais, pesquisar e fazer uma coisa legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui, a gente já tá quase estourando aqui, deixa eu ver aqui, hum, qual fez o trabalho? O Sonho Motion perguntou o seguinte, deixa eu ver se é do Sonho. Engraçado, parece que eu tô com a minha pergunta. Pra quem está começando agora na profissão, qual o peso de trabalhar em uma produtora pra melhorar na curva de aprendizado? Cara, isso daí, isso é o que eu falo pros meus alunos, cara, existem dois caminhos a seguir. Eu não aconselho ninguém a começar a trabalhar de freela no começo de carreira, cara. Acho que pelo fator de você, foi o que eu falei no começo, cara, um freela, eu tô pagando, eu quero que ele senta lá e resolva o problema, entende? Se eu for ter que chegar com um freela, sentar com ele, ficar passando a mão na cabeça dele e falar, ó, cara, aperta aqui, aperta ali, cara, sabe? Eu não vou ficar pagando um freela. Então, eu acho assim, eu acho que quando você começa uma carreira, quando você trabalha full time ali, fixo, cara, você tem uma oportunidade maior de crescer, você tem uma liberdade maior de perguntar e tá aprendendo, sabe? As pessoas são mais tolerantes nisso, sabe? Ainda mais que você tá começando, eu acho que não tem que ter medo de perguntar, acho que tem que perguntar mesmo, acho que você tem que encher o saco, pra ser sincero, sabe? Conseguir absorver o máximo que você consegue, isso você não vai conseguir fazer de freela, entende? Eu acho que freela, você vai sentar ali, você vai ter que trabalhar, cara, você tem que se virar, o problema é seu, você tá sendo pago pra isso. Um funcionário fixo ganha menos, mas que nem. É raro no estúdio a gente chamar um freela pra fazer a parte de desenvolvimento criativo com a gente, entende? Isso é uma coisa que é feita dentro do estúdio, então, um cara que trabalha fixo com a gente, ele tem a liberdade, ele passa por esse processo com a gente, ele vai aprender essa parte criativa. Um cara que é freelancer vai chegar já pra resolver ali, quando a gente tá com o projeto mão na massa, às vezes já fizemos design, já fizemos tudo, ah, tem que animar essa cena, ou tem que animar um personagem, ou tem que fazer isso. Então, eu acho que, pra quem tá começando, eu sempre aconselho, cara, trabalhar como fixo, pelo menos aí um aninho, sabe, dois aninhos, pra o cara entender como funciona uma produtora também. Isso é uma coisa que, assim, tem no estúdio hoje em dia, cara, eu tive que aprender muita coisa na marra, né, cara. Fazer pitch, cara, escrever um treatment, cara, fazer um pitch e ir lá vender pro cliente, isso eu tive que aprender errando, cara, sabe. Tive consultores, sabe, de negócio, sabe, que não me ensinam a fazer um pitch, mas me ensinam outras partes como lidar na produtora, como administrar a produtora. Mas isso, cara, você tentar conseguir aproveitar, né, você trabalha no fixo, cara. Você vai ali, você vai, vamos, sei lá, vamos dizer, você tá trabalhando na cookie ali, pô, vê como você quer no futuro ser diretor, ou o que que é, então, como o estúdio funciona, né, o que que o produtor faz lá dentro do estúdio, como o estúdio faz um pitch, né, cara, como uma pessoa dirige os outros funcionários, né, como isso, e absorver isso, cara, porque acho que não é só ser, saber vir com uma ideia, né, cara, não é só saber executar. Se você for trampar como frio, você vai ter que aprender a administrar seu tempo, cara, você vai ter que aprender quanto você ganha, sabe, porque senão você vai, não tá ganhando nada, ou vai tá ganhando, mas você tá gastando o dobro do tempo, você tem conta pra pagar, cara, você tem um monte de coisa, aí você tem que pagar suas taxas, você tem que fazer todas essas coisas, então eu acho que você, é bom aprender esse processo um pouco, né, cara, e você não vai aprender isso como fila, você não vai chegar ali no cara e falar, pô, cara, dá pra você me mostrar aqui, eu vou falar, pô, cara, tô te pagando mó grana, cara, vai ali trabalhar, né, cara. Vai resolver, né. Então você me paga aqui, você vem no estúdio, eu te ensino as coisas, né, vou mudar a moeda, né. O Ariel Costa tá falando aqui, aprendi a fazer pitch com o Thiago, quando ainda tinha... Os caras, os manos que estão há 200 anos na área aí, né, Thiagão, a gente chegou no horário aqui, mas eu vou fazer só mais uma pergunta pra você aqui, pra gente encerrar. É o seguinte, deixa eu ver qual que vai ser o cara aqui, pra quem está no começo, você acabou de responder a pergunta de outro cara, que ele tinha perguntado exatamente sobre isso, sobre começar em estúdio ou frila, você praticamente respondeu isso, que falou que é melhor o cara começar com o frila, né. Começar como fixo. Aliás, desculpa, começar como estúdio, né, começar trabalhando fixo, ao invés de trabalhar com o frila, inclusive até o Clayton falou aqui, pô, muito interessante esse lance que ele falou sobre não ser frila, foi uma visão diferente, nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Então, pra terminar aqui, o Claudio pergunta assim, pra trabalhar pra fora é mais fácil por indicação ou por conta própria procurando insights? Cara, a vida é toda feita do QI, né, quem te indica. Em qualquer lugar no mundo, em qualquer área, em qualquer lugar, cara. Se você tem quem te indica, você tem uma porta já aberta, não quer dizer que você vai manter o trabalho, mas você tem uma chance de mostrar esse portfólio, né, cara. Então, lógico que é sempre mais fácil, qualquer coisa que você for fazer na vida, que alguém te indicar, você já tem uma referência. mas, acho que oportunidade de trabalho tem, mas não adianta você ficar indo, que nem no Facebook do Sino Evil, muita gente posta trabalho lá. Só que é aquela coisa, a mesma coisa assim, no Motionography tem muito mais visitante, mas o cara posta ali, cara, quantas mil pessoas estão lendo aquilo? Entende? Quantas 50 pessoas vão aplicar aquele trabalho? Eu acho que o melhor jeito é, assim, o Ariel falou uma coisa bacana, que vocês não usam no Brasil, acho que ainda não usam, mas o LinkedIn, cara, é a ferramenta de negócio, cara, sabe? É a ferramenta de negócio aqui, cara. É simples, você bate lá, bate o nome da empresa, vê quem é o diretor criativo, vê quem é o produtor, escreve e-mail pra eles, vai saber por... E é aquele mesmo, coisa que eu discuti no começo, vai ver por que o cara deveria olhar seu trabalho, entende? É o mesmo raciocínio, mas é correr atrás, cara, fazer pesquisa, por que você quer trabalhar com aquela produtora? Por que a produtora vai te dar um trabalho, entende? Pô, você faz partícula, cara, ou sei lá, você faz fluido, você tá aplicando pra cookie que nunca fez um fluido, qual a chance de eu te dar o trabalho? Então, é achar primeiro as produtoras que você tem a ver com o seu perfil, né, cara, achar que as pessoas certas lá dentro, o jeito de achar, cara, nem sempre no site tem, mas com certeza no LinkedIn tem, cara, se entrar lá, menos você vai se machir no LinkedIn, você vai ver todo mundo que trabalha lá, cara, e aí você escreve, cara, escreve pro diretor criativo, a chance dele te responder é menor, mas você pode escrever pro produtor, você pode escrever pro designer, sabe, tentar sempre bater um papo com a pessoa, sabe, acho que... O lance é ser, é ser, como é que se chama, você tem que chegar nos caras mesmo, você tem que fazer o contato, não pode ter medo, não. Você tem que fazer sua pesquisa, né, cara, não adianta você copiar e colar o mesmo e-mail pra 50 produtoras, a chance deles te responder ao de você escrever o nome do cara errado é grande, né, ou quando os caras não colocam CCO 50 produtoras, né, aí você sabe que você não vai receber nenhuma resposta, né, é procurar, cara. Isso aí, seguinte, ó, batemos aqui a nossa hora aqui, primeiro eu queria agradecer demais eu, Thiago, Thiago, valeu demais pela participação, é sempre massa trazer aqui vocês que estão, né, já há muito tempo na área pra bater um papo e poder esclarecer algumas coisas pra galera que às vezes tá começando, talvez pessoas que estão ali no meio do caminho, né, valeu demais, obrigado, se quiser dar um tchau pra galera aí. Queria agradecer vocês aí, bacana o trabalho que vocês estão fazendo, acho que é sempre legal vocês trazerem gente, ainda mais pra explicar que é uma coisa que a gente tava falando no começo, né, o pessoal no Brasil ainda acho que tem aquela dificuldade não fala inglês ou não lê inglês, então é mais difícil de procurar material lá fora, né, então acho que vai bem bacana o trabalho que vocês estão fazendo, eu quero agradecer a oportunidade aí, agradecer a galera que assistiu, e precisando, manda e-mail aí pro pessoal, sabe, a gente tá aí pra ajudar. Não manda e-mail quem faz partícula, pelo amor de Deus, né? Ah, nem fluido, por favor. Nem fluido, né? Thiagão, fica na linha aí que a gente vai te pedir, galera do chat, valeu demais por todo mundo que tá aí, eu vi que muita gente entrou, muita gente saiu, porque tem muita gente que às vezes tá trabalhando, tá em faculdade e tal, quem quiser assistir isso aí depois, passar pra galera aí, vai tá online aqui, vai ficar offline aqui no canal do Lair, né, pra galera assistir offline isso aí depois, porque é bom às vezes reassistir e ver o que foi comentado aqui, então valeu demais quem participou, Thiagão, valeu demais também, nossa live vai ficando por aqui, abraço pra todo mundo que tá aí nos chats, e a gente se vê na próxima live, seja lá com quem for, valeu, vou finalizar aqui, vamos lá. Abraço, galera.